O Vaticano relatou em um comunicado que o Santo Padre lamentou nas ligações o clima de hostilidade crescente, de ódio e sofrimento para os dois povos. O pontífice também lembrou que a situação é de emergência humanitária. A preocupação do Papa Francisco foi externada no momento em que Israel inicia uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza. O objetivo da operação é destruir as infraestruturas e o armamento do movimento islamita palestino Hamas, mas acaba afetando os civis. Como fez durante a viagem do fim de maio à Terra Santa, Francisco pediu a todas as partes envolvidas que se comprometam com o fim das hostilidades. Na mensagem, o Papa defende uma trégua, assim como paz e reconciliação dos corações. No dia 8 de junho, Francisco reuniu no Vaticano para uma oração inédita o presidente israelense Pérez e o líder palestino Abbas.